Eu tenho um prazer de estar ao lado dele e de ter um dia com ele, com o meu hotel, mas com ele que tem a própria família, e é um cara com uma dignidade, com um caráter, que é difícil de encontrar as pessoas hoje em dia. Eu prometi ter minha atitude de calentar para trabalhar comigo lá no início, porque eu sou uma percepção de que ela está vivendo, e que eu sei que meu companheiro estaria ao meu lado o tempo inteiro, me fortalecendo, e não só a questão para o meu hotel. Eu sou um cara que confia quando confia de corpo e aula, que hoje em dia é muito difícil, né, Fátima? Então, eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado essa pessoa, minha amiga, esse cara, que hoje eu sou padrinho do filho dele, do pequinhas, e... Só pra você mesmo, porque eu acho que as pessoas precisam ter oportunidade, as pessoas precisam ganhar confiança, mesmo que ela erre, você precisa estar ao lado dela, pra dizer pra ela que ela errou, que ela pode...